As imagens realmente falam mais que mil palavras. Literalmente, um mar de pessoas dominou as ruas de todo o país. As capas dos principais jornais de São Paulo retratam o descontentamento da população brasileira com o governo federal e com casos de corrupção no Brasil. Segundo organizadores, as manifestações deste domingo reuniram quase 7 milhões de pessoas nas ruas protestando contra o PT e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Centenas de cidades, mais de 300, em todo o país registraram protestos. Em cada local, uma mobilização diferenciada. No Ceará, por exemplo, o povo usou do bom humor. O vídeo é destaque nas redes sociais. O verde e o amarelo predominaram. Palavras de ordem entoavam o pedido da saída de Dilma. Protesto contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a sua prisão preventiva solicitada pelo MP de São Paulo na semana passada. E ainda, de maneira positiva, teve apoio ao juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro. Em Mojimirim, o povo também foi às ruas. Houve concentração na Praça 9 de Julho, a Praça do Ralf. Aproximadamente 400 pessoas seguiram em passeata pela Rua Padre Roque até a Praça Rui Barbosa. Em frente à matriz de São José, os manifestantes se reuniram nas escadarias da igreja e cantaram o hino nacional. Segundo informações do jornal Impacto, durante o trajeto, muitas pessoas que acompanharam a passeata das janelas de casas e apartamentos, acenaram e também exibiram a bandeira nacional. Além de manifestantes a pé, três tratores e alguns carros acompanharam todo o percurso com o trabalho de escolta da Guarda Municipal. Ainda de acordo com o Impacto, o movimento foi organizado pelas redes sociais e foi totalmente apolítico. Mesmo assim, estavam presentes os pré-candidatos ao Executivo, Ricardo Brandão, do PMDB, Maria Helena Scudeler de Barros, do PSB e Silnoê Duzo, sem partido. Além dos vereadores Luiz Antônio Guarnieri, do PSB e Jorge Setoguchi, do PSD. Em Mojiguassu também foi registrada grande manifestação. Milhares de pessoas participaram do ato que aconteceu no Campo da Brama, no Parque Cidade Nova. Na prática, as manifestações servem para mobilizar as pessoas a defenderem e cobrarem seus direitos e apoiarem aqueles que estão à frente de ações de combate à corrupção no país. Que país é esse? Que país é esse?